Fiquei com medo esses dias sem falar com você e quando eu vejo na televisão esse frio todo, oh meu Deus. Carta, amor, não tinha a gazane mesmo, viu? Mas não deixa tu tomar banho, não. Tome banho morninho, mas se esquete, vixe, é bocado de roupa. Viu, meu amor? Eu te amo. Tu viu, José? Como tá lindo. Já não sinto rancor, aprendi com enredo Não sinto dor, sinto pavor, mas eu não tenho medo Hoje já não dói mais, hoje já não dói mais 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 Meu compasso indolando e cortando crack Eu ouvindo o leozinho, sai-se brau e pack Agora no eixo igual vírus hacker Esse santo é muito forte, tipo o meu sotaque Cês não sabem onde eu tava nos anos passados Cês não tem nem noção da minha cirurgia Já andava me sentindo um fracassado Menos homem, menos gente, menos tudo aquele dia Fui morar no fundo do rio Minha pele enrijeceu, meu sangue foi ficando frio E o crocodilo fez as malas pra sua viagem Bem-vindo a São Paulo, a grande cidade miragem Acostumados com essa cara em portaria elevador Pois se assusta e gula a minha vitória É mais que versador, eu sou um pensador Tô jogando pra no mínimo fazer história E se Chopin não conhecesse o piano Nego, eu tive mais sorte que o Luque Luciano Eu parava viaturas, você nunca me viu Um moleque de Jardim Baixo rachou o Brasil Hoje olhando pros rapas que solicita o pariu Rimando mini tipo prêmios de João Dória no frio Manos pensam que podem parar os planos de Deus Olha pro que vem saindo, quem que sou igual eu Por que ainda tão me comparando a esses rappers Eu chupei ela tão calmo ao som do Chet Baker Cê não entende a sensação de alívio dessa track A vida é um filme, se for pobre não escolhe os takes Meus ancestrais vieram aqui de carroça Foda-se as fronteiras, essa terra também é nossa Se você não nasceu filho de um sheik Vai correr pelos espinhos pra só depois chegar na rosa Já não sinto rancor Aprendi com enredo Não sinto dor Sinto pavor Mas eu não tenho medo Já não sinto rancor Aprendi com enredo Não sinto dor Hoje já não dói mais 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 Como se você tivesse sobrevivido O aprendiz baby Realmente real baby Por melhor e por pior Realmente real baby Realmente real Se for pra si tem que ser realmente real Sigo sincero mesmo que isso me faça mal Tô precisando viver realmente real Realmente real O que me resta nessa vida Só me resta essa batida Eu já nem tenho mais nada não Fuga não vai ser saída Tudo é do público Tudo é do público Eu já nem tenho mais nada Fui sentir a minha vida em público Achei que viver era má Mas era apenas um trato Só eu tava romantizando Não passava de um teatro Não passava de mentiras Mas isso foi fundamental Pra que eu seguisse a caminhada E me tornar realmente real Realmente real Se for pra si tem que ser realmente real Sigo sincero mesmo que isso me faça mal Tô precisando viver realmente real Realmente real Realmente real Se for pra si tem que ser realmente real Sigo sincero mesmo que isso me faça mal Tô precisando viver realmente real Realmente real Dois relógios no meu pulso Tenho cuidado com esse lean Nunca fosse isso a pulse Meu dinheiro não é green Bem-vindo ao Brasilian dream Tenho o Dom L na pele Sai-se na alma O sol do nordeste no meu coração Minha bag é o bornau a barretos de pão Do chinasque lampião Coronas gifistas me boicotando Enquanto meu exército sempre crescendo Eu virei lenda nas ruas reais Os grandes festivais já estão percebendo Escamoso tipo o Chevy Chan Ser verdadeiro foi meu pecado Eles mentiram pra cola no céu Prefiro ser julgado e condenado Como moedas perdidas de cinco centavos Muitos querendo atenção e valor de status Do que vale se o mundo sempre foi ingrato E ninguém vai querer enxugar minhas lágrimas Essa luz de certeza ilumina meus passos Sentimentos reais estão ficando escassos Todo mundo querendo arrancar um pedaço Mas ninguém preenxugar minhas lágrimas O olho do crocodilo Eu morri e depois voltei Nesse instante tive uma miração O anjo disse pra acalmar meu coração Tá escrito em frente a guerra como um rei Eu morri e depois voltei Nesse instante tive uma miração O anjo disse pra acalmar meu coração Tá escrito em frente a guerra como um rei Eu já morei com um inimigo Hoje poucos merecem meu domingo Baby eu morri naquele dia lá Fique com meu corpo a alma vai voar Vou tentando ser feliz Eu nem odeio vocês Eu nem ouvi suas dins Pode ficar com a minha ex Eu e ela estamos bem Eu chamo ela de meu bem Se ela pariu minha criança Me deu uma vida também Da oito pra dimensão Pureza de coração Que eu nunca invejo em ninguém Sem seguir no meu cifrão Elas só querem curtir Passa essa bola, joga A X, my bitch Não quero saber de lá Mil flows, mil shows, mil kits, mil hits Se ela vazar, é hot to drink Ó meu pai eu viverei pra sempre Eu morri e depois voltei RQM Eu morri e depois voltei Nesse instante tive uma miração Um anjo disse pra acalmar meu coração Tá escrito em frente a guerra como um rei Eu morri e depois voltei Nesse instante tive uma miração Um anjo disse pra acalmar meu coração Eu fui ao fim, quase morri, mas eu voltei Tudo no peito do rei Rubi Louco tipo quem? Nunca vão parar o coração de um jovem rei Jovem rei, yeah, muito rico tipo um shake Nunca vão parar o coração de um jovem rei Eu gosto de tudo pelo meu melhor Hoje escorre suor pra que sangue resgorra Eu juro, não quero que meus manos morram Só tudo do bom e do melhor pro meu morro Ainda minha vida não é mil maravilha Mas sei que meus cria vira correria Ainda dos amigos que vivem na mina No crime não vira proposta divina Ainda meus dedos me tiram do hit Mas ainda me viram, me ciram na pista Ainda não vira e nem vira o meu vírus Quilos e quilos e quilos e quilos Ainda me botando a mira dos tiros Fui alvejado, eu morri, mas eu voltei Eu morri, depois voltei Nesse instante tive uma migração Um anjo disse pra acalmar meu coração Tá escrito em frente a guerra como um rei Eu morri, depois voltei Nesse instante tive uma migração Um anjo disse pra acalmar meu coração Tá escrito em frente a guerra como um rei Eu senti uma dor tão forte Como nunca havia sentido antes De repente as pessoas que eu amava Me queriam mais no fundo do poço ainda Um anjo disse pra acalmar meu coração Tu lembra da tua mãe humilhada pelos copos? Tu lembra do teu corpo retorcido pelos choques? Tu lembra nossa foto em tempos de colegial? Tu lembra que Halley nunca foi um cara mau? Ele entregou a vida pra usar roupas de marca Minha geração foi quase toda nessa barca Meus comparsas não conseguem nem chegar aos 20 Foda-se sua gangue, hoje eu odeio o crime Foda-se o poder, olha o rosto da tua mãe Que se foda a cocaína eu parei pelos meus fãs Foda-se a corrente, os sinais, os canos Que se foda minha família vem sofrendo há anos Foda-se o maldito skunk que eu tô fumando Se meu primo tá na branca sofrendo e me afando Foda-se esse verso, foda-se o ingresso Foda-se o sucesso, sinto falta dos meus manos Foda-se o sucesso, sinto falta dos meus manos Tô aqui pra te julgar, você que é doloroso ser Nascido pra se contentar, com algo menos que viver Mano, eu nunca me esqueci de você E que a paz tão sonhada na terra, desperdiçada na guerra Posso encontrar o teu coração Tu pai e tua mãe é quem quer o teu bem Cadê os teus amigos? Restou quase ninguém Tento fugir, caio na mesma ilusão Essa loucura transformando herói em vilão Odeio o sangue que me cerca Odeio o ódio que me testa Não há mais estrelas que me guiam Não há mais vitórias que me esperam Os amigos que não voltam mais Bota logo um chão Pra que as almas descansem em paz Só pra relaxar Mas tu sabe adormecer jamais Pode recuar Lógico que desiste e não vai Logo sinto a presença dos meus Logo sinto a presença de Deus Me acompanha nessa estrada escura Nossa alma ela nunca morreu Não tô aqui pra te julgar Eu sei que é doloroso, sei Eu sinto pra se contentar Com algo menos que viver Mano, eu nunca me esqueci de você Eu sei que há mais tão sonhada na terra Desperdiçada na guerra Posso encontrar no teu coração A vida do crime é iluminando o compasso A hora nós tem tudo, a hora nós não tem nada Dá ligado o nome Lá do que dizia assim Mãe eu se revelando com nada Tá ligado? Essa vida é tudo ilusão Amigo Como diz, né? O demônio é da mamãe Que eu mancar as duas Tá ligado? Não passa Mas vem Deus que é justo Eu me curto, eu me gosto, eu me amo, eu me abraço Eu sou lindo, eu sou foda, eu me adoro, eu arraso Eu me curto, eu me gosto Eu me amo, tô na praça Eu sou lindo, eu sou forte Eu me adoro, tô rosa Eu me curto, eu me gosto Eu me amo, tô na praça Eu sou lindo, eu sou forte Eu me adoro, tô rosa Como eu sou boção Tem que ser boção Como eu sou boção Deixa eu ser boção Talvez tire foto com tua irmã Que agradeça por ser fã e você poste no Instagram Talvez eu esteja fumando batch Talvez lapidando tétis pra entrega de manhã Talvez você me amava quando eu não era odiado Mas também não era amado por quase ninguém Talvez você me amasse, mas só quer tá do meu lado Quando algo convém, nunca quis o meu bem Começou, bossão, tem que ser bossão Começou, bossão, deixa eu ser bossão Começou, bossão, tem que ser bossão Começou, bossão, deixa eu ser bossão Calça preta, blusa preta, tênis branco no pescoço Puxo prata, minha gata me beijando Meu comparsa me mandando vídeo perguntando se eu tô bem E a mãe do meu filho mandando vídeos dele também E os manos te mandando links todo dia tem Eu me acho pra caralho porque nunca fui ninguém Talvez fosse melhor no tempo que passava fome Energia pesada dando dores no abdômen Você vai me chamar de fusão Mas eu sou o maior rapper da minha geração Talvez você pense que não Ouve novamente os discos que tu acha fodão Mano, não tem comparação Derem tal em vez de que tu usou o meu coração Só faço se for de coração Mano, eu não quero amizade só pra decoração Talvez você me odeie porque não tô triste Se fui cancelado, certos manos nem existem Talvez sua alegria é me ver na merda Mas como posso perder se já nasci da crise? Talvez você me odeie porque só sabe odiar Cansei de pensar em ti, de querer te agradar Cansei de querer viver sendo tastado pelo mal É por essas e por outras que prefiro ser bossal Como eu sou bossal Tem que ser bossal Como eu sou bossal, baby Como eu sou bossal Deixa eu ser bossal Como eu sou bossal Tem que ser bossal Como eu sou bossal Deixa eu ser bossal O cara dedica essa música, meu parceiro faraó da chave Mestre Sigamos bossais Boçais pra sempre Nós somos bossais, né? Chave Mestre tá na casa pra sempre E aí meu cérebro Criou uma proteção Uma nova pele Uma pele imaginária Mais ou menos um tipo de bloqueio emocional Que neutralizou a dor Eu chamei esse fenômeno de crocodilo boy Cê falou que não precisa de nós Que não suporta nem ouvir minha voz E encontrou um novo super-herói Jura que me machucou, chumbo trocado não dói Cê pediu pros seus amigos comentarem comigo Achando que ando preocupado com que dorme contigo Fumando, ouvindo jazz enquanto lá fora chove Focado no dinheiro e fugindo do love Eu tô tão bem Sinceramente, espero que ele transe bem Sinceramente, pra mim você não é ninguém Principalmente porque a bebê hoje vem Fico como a Rússia, emoções é que não tem Eu faço a baboseira Que isso me destrói Coração madeira Que o cupim não rói Minha vida é uma doideira Que nem Freud entendeu Sem tempo pra besteira Sou crocodilo boy Nem meus amigos mortos Ainda sigo forte Pra que morrer por você Se já matei a morte Pra que te maldizer Se a vida ainda tá viva Menina vai viver Se é livre então me livra Nada mais pode ser Quebrei a atadura O que é que vou sofrer Se a minha ainda tá dura Tu quer tirar uma onda Eu quero ir pra Honduras O papo aqui é cru Vão me evitar frituras Boy, crocodilo boy Nada disso Boy, eu sou crocodilo boy Melhor cuidar da vida Encontro outra saída E assim será melhor pra nós Melhor cuidar da vida Encontro outra saída Sou crocodilo boy Sou crocodilo boy Ai meu bem Ai meu bem Ainda é cedo pra quem é de rua E nela escondo os atos e a mão Pode ser o erro apostar É mais incêndio que a vida de crocodilo É o meu coração Ai que eu posso estar por aí Pra matar ou pra morrer Você em mim é tão fácil Não me venha achando que Ai meu bem Boy, crocodilo boy Nada disso Boy, eu sou crocodilo boy Melhor cuidar da vida Encontro outra saída E assim será melhor pra nós Melhor cuidar da vida Encontro outra saída Sou crocodilo boy Querem me crucificar igual filho de Maria Mas quando eu não tinha nada Nem um criador me ouvia Minha fé sempre foi grande Montanhas não movia Quero ver encontrar Deus de barriga vazia Por isso que tô pra cena Igual Petrofi pro planeta Minhas linhas são tão quentes Que eu chamo elas de buceta Eles dizem ser melhores Mas tão tipo Sérgio Moro Nunca me provaram nada Meu projeto é duradouro Porque eu distração da nota Fazer milagre em minha vida Gera lenda em meu estado Antes do primeiro Adidas Eu lesionei o pau Mas eu não quebrei a fé Vários dias no hospital Mas hoje eu tô de pé Me diz quais que são os rappers relevantes Não quem paga só pra parecer gigante Eu mesmo sei ter por trás empresas grandes Vocês vão ter que chupar minha Rolling Stone Vou fazer minhas orações pra Santa Nota Porque mais ninguém me trouxe uma resposta Todos sabem que o dinheiro é poligota E ele movimenta tudo à minha volta Vou fazer minhas orações pra Santa Nota Porque mais ninguém me trouxe uma resposta Todos sabem que o dinheiro é poligota E ele movimenta tudo à minha volta Grande sonho da minha vida era ter um par de tênis Primo de Jamelão, então vencer já tá no Gênesis Lembro de ter roupas velhas na mala da viatura Sendo chamado de lixo pela porra dos PM Lembro KLJ, elogia meu trampo Modelos e atrizes tão telefonando Lembro de mostrar três mil Pugaçom me atender Santa Nota conseguiu me tirar dessa deprê Vejo esses playboy de berço falando de depressão Só que na quebrada isso não gera mais comoção Cê nunca pisou no chão, quer pisar em uma ganda Não menciona porque sabe que eu sou raro como um panda Esses cara quer me testar Meu amor, eu quero lucra Santo Deus me manda em Santa Nota Só assim eu posso louvar Vou fazer minhas orações pra Santa Nota Porque mais ninguém me trouxe uma resposta Todos sabem que o dinheiro é poligota E ele movimenta tudo à minha volta Baby, fui abençoado, agora me sinto rico Das atalaias não me chamem João de Santo Cristo Com a fé inabalável, devoto de Santa Nota Tornei real uma vida que antes era impossível Meu coração cigano é quem me guia nessa estrada Eles querem meu sangue, eu tive que entrar de sola Fiz história na rima, tipo Adriano na Itália Odeiam meu sotaque, mas as mulheres adoram Esses versos tão valendo mais que água no Saara Quero cédulas, azul, pérolas, jóias raras Elegante e confortável em qualquer roupa que eu visto Essas linhas de ouro eu trouxe de serra pelada Não pense que arrisquei minha vida à toa Minha mãe precisa de uma casa boa Que nunca falte comida na mesa Minha mãe merece usar uma coroa Esse é o ano do crocodilo, pai não vê bicho com nada Essa vida é loteria, qualquer dia a gente emplaca Essas damas dançando no meu colo, coisa linda Deixa eu gozar um pouco que essa vida acaba Igual Jesus eu fiz milagres, também multipliquei Show lotado em todo brasa, posso ouvir um amém Tô nesse jogo pela grana, isso eu nunca neguei Nordeste é a terra prometida, Nova Jerusalém Vou fazer minhas orações pra Santa Nobre Porque mais ninguém me trouxe uma resposta Todos sabem que o dinheiro é poligoto E ele movimenta tudo à minha volta Vou fazer minhas orações pra Santa Nobre Porque mais ninguém me trouxe uma resposta Todos sabem que o dinheiro é poligoto E ele movimenta tudo à minha volta E ele movimenta tudo à minha volta Era o que me faz crescer, era o brilho em meu olhar Meu autônomo a florescer, oxigênio no mar Era meu esôfago, joias no sarcófago Estava comigo quando tudo tava inóspito Era o combustível brando, dolorido e impalpável Magnífico e impossível, finalmente acreditável Era a única saída para um mundo inaceitável Era um suspiro de vida de uma vida inviável A última opção, a única opção A minha profissão, ou minha maldição Porque tenho audição, pra que passar visão? Se o mundo que eu vejo morreu no frio do meu cordão O único arco-íris que havia nesse céu Pra vocês destruírem de maneira tão cruel Mas agora quem não quer sou eu Quem um dia esteve aqui morreu Sozinho na cidade, caminhando sem direção Foda-se, sua dor não me comove nem por pressão E onde vem uma vida lixa e nem Deus tem compaixão Não espera que o morto vivo tenha ter coração Será que tem amor, mãe, do que eu amei? Sou um pesadinho, ponto que acordei Não vou ser comor, digo a vocês Fica com isso aí, desafio Sozinho na cidade, caminhando sem direção Foda-se, sua dor não me comove nem por pressão E onde vem uma vida lixa e nem Deus tem compaixão Não espera que o morto vivo tenha ter coração Será que tem amor, mãe, do que eu amei? Sou um pesadinho, ponto que acordei Não vou ser comor, digo a vocês Fica com isso aí, desafio Sozinho na cidade, caminhando sem direção Foda-se, sua dor não me comove nem por pressão E onde vem uma vida lixa e nem Deus tem compaixão Não espera que o morto vivo tenha ter coração Será que tem amor, mãe, do que eu amei? Sou um pesadinho, ponto que acordei Não vou ser comor, digo a vocês Fica com isso aí, desafio Será que tem amor, mãe, do que eu amei? Sou um pesadinho, ponto que acordei Não vou ser comor, digo a vocês Fica com isso aí, desafio Crocodilo Boy, baby Eu senti uma dor tão forte Como nunca havia sentido antes Um filho longe de mim De repente as pessoas que eu amava Me queriam mais no fundo do poço ainda De repente eles invejavam a fama que me matava Me matava por dentro e por fora Eu senti tudo aquilo dentro de mim E aí meu cérebro criou uma proteção Uma nova pele, uma pele imaginária Mais ou menos um tipo de bloqueio emocional Que neutralizou a dor Eu chamei esse fenômeno de Crocodilo Boy Eu plantei muitos erros Mas agora percebo que essa dor ainda tá em algum lugar aqui dentro Apenas dói de maneira diferente As lágrimas do crocodilo não são tão falsas assim Apenas dói de maneira diferente Apenas dói de maneira linda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mentiras seculares nas vestes do papa, substâncias químicas fechando nossos chakras Meu filho crescendo na tela do celular, dados digitais impressos na tua célula Épocas sombrias, escuridão gritante, dois cegos, Jair Messias e Donald Trump Extermina indígena, Amazônia com câncer, ginásque pra presidente eu só quero uma chance Vocês tem medo de alguém que pense por si próprio, vocês culpam o diabo mas vocês são sócios A direita e a esquerda usando o mesmo ópio, política vai ser lixo enquanto for negócio Vim voraz, eu sou tipo Nikola Tesla, a face do meu filho iluminou a cela Quando eu conhecer a luz me tornarei ela, boto esse som pra tocar e acendi outra vela Eu cheguei bem perto do fim e nunca mais quero voltar As luzes habitam em mim, agora é só resta brilhar O sol brilha dentro de mim, a lua na palma da mão Foi só uma fase ruim pra minha iluminação Quando olhei pro meu filho pela primeira vez, nem consigo descrever aquilo que pensei Ele é minha grande obra-prima, quando penso em desistir ele que me ilumina Preciso ser sete vezes vencedor, mesmo sendo sete vezes o mais odiado Só que nasci sete vezes sendo perdedor, logo são 21 obstáculos Como vou correr sem ter tentáculos, como vou viver sem teu amor Guarda as emoções em tabernáculos, metamorfoseamos a dor Espero que Deus ouça essa pressa, tô pedindo apenas o justo Tá difícil suportar o estresse, quero a recompensa antes do surto Eu cheguei bem perto do fim e nunca mais quero voltar As luzes habitam em mim, agora é só resta brilhar O sol brilha dentro de mim, a lua na palma da mão Foi só uma fase ruim pra minha iluminação Eu senti uma dor tão forte como nunca havia sentido antes E que filho longe de mim, de repente as pessoas que eu amava Me queriam mais no fundo do poço ainda Mas agora percebo que essa dor ainda tá em algum lugar aqui dentro Apenas dói de maneira diferente As lágrimas do crocodilo não são tão falsas assim Eu não quero te ver nunca mais Você leva consigo minha bendita paz Paz que quase não tenho Minha mente é um tosco desenho O amor é um caminho sombrio do qual sempre me embrenho 168 horas por semana Eu não como, eu não duro, isso não é bacana Me afoga em sua buceta, onde você tá? Onde eu não sei ser o único crush no planeta Sei que não sou grande coisa pra você Meu amor, me dá vontade de morrer Meu amor, já não sei o que fazer Moendo unhas com vontade de te ver Tô pensando em me matar pra escapar do inferno Amar alguém é sofrimento eterno Eu sei que você corteja meus amigos Não quero sair contigo Com quem você saiu domingo Estar Obstacado por mim Melhor você se tratar Pois não pode ser assim Porque eu não sou de ninguém Sou toda minha, meu bem Baby, eu adoro você Mas você não sabe viver, não Melhor me deixar em paz O homem não há nada que fazer Devia seguir em me esquecer Me dá vontade de morrer Melhor ser As lágrimas do crocodilo não são falsas assim Na verdade eu escondi tudo dentro de mim As lágrimas do crocodilo não são falsas assim Na verdade eu escondi tudo dentro de mim Eu não suporto viver sem você Mesmo assim eu não suporto existir com você Outra noite e outra vez fiz amor com você Eu tenho você, mas eu não tenho você Então é melhor partir, ir pra longe daqui Fazer um disco sobre segurão ou sobre fingir Fazer um disco sobre como eu aprendi com meus erros Ou não, sobre como perdi fé nos teços Você é o motivo da minha tristeza Sem você a merda da vida não tem beleza Vou pra longe de tu, mas não consigo mentir Vendo e tô quase morrendo com saudade de mim Você está, obcecado por mim Melhor você se tratar, pois não pode ser assim Porque eu não sou de ninguém Sou toda minha, meu bem Baby eu adoro você, mas você não sabe viver, não Melhor me deixar em paz Melhor me deixar em paz Melhor não há nada o que fazer Melhor me seguir, não me esquecer Me dar vontade de morrer Melhor me seguir, não me esquecer 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 Pra mim, meu amor sabe que já passei Da tal fase de te possuir Só Deus sabe quanto já chorei Mas eu finalmente percebi Que o que importa é que hoje você vem O que importa é que hoje você tem Baby, sabe onde me encontrar Meu amor, eu só te quero bem É só você ligar pra mim Liga 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 pra mim Meu amor, tão discreta Não quer ir pro show Já cancelei com meu bro Diz onde tá que eu vou Eu tô crazy pela dor Espero um telefonema Minha alma sente fome Essa bunda é um poema Vem gritando por meu nome Vem por cima do teu homem Eu gosto porque ela gosta do que Realmente sou eu Você me deixa arrebatado Como se tocasse nas vestes de Deus Eu trocaria toda minha padaria Pra poder viver esse sonho Mas nós também não precisamos de nada Pra ter um domingo risonho Só você ligar Liga pra mim 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 Baby sabe onde me encontrar Meu amor, eu só te quero bem É só você ligar pra mim Não vou mostrar pra você Meu Pássaro Azul Pode morrer Vou bater uma real pra tu Eu escondo um Pássaro Azul Enterrado nesse coração Poeta não é tão durão Vou bater uma real pra tu Eu escondo um Pássaro Azul Enterrado nesse coração Poeta não é tão durão Nas primeiras faixas foi fácil te culpar Mas quem sou eu nessa história pra poder julgar Mentir o disco, tô doado é eterno Tô solteira, esse é o jeito de não fazer merda Nova pele tenho que seguir sozinho No dinheiro anestesia-me um pouquinho Oh my baby é tão humano esse caminho Então mente pra si mesmo e tá ok Veste a cara pra se ficar frio Pega a grana de São Paulo a rir Esse álbum é feito como um vinho O tempo passa e fica mais sombrio Sei que cometi erros a mim Mas quem me julgou também mentir Eu já paguei por esses pecados Só não respondo por fake news Vou bater uma real pra tu Eu escondo um Pássaro Azul Enterrado nesse coração Poeta não é tão durão Vou bater uma real pra tu Eu escondo um Pássaro Azul Enterrado nesse coração Poeta não é tão durão Mas a cirurgia ocorreu tudo bem Tava me sentindo mal Na hora da morte não vi minha gang Se não fosse tácia eu tenho certeza Que ia me matar Eu vi a coroa do rei se tornar Maldição naquele lugar Eu vi as pessoas que eu amo Na minha quebrada querer me tirar Passei várias noites cheirando Mas porque Sigmund Freud consegue cheirar Uma delas era a cara granita A outra delas parecia com a Isa Balas coloridas para o 69 Duas gata não não corta minha brisa Vigente por quem eu daria a vida Armar, planejar, desejar meu final Porque defendi a favela Independente do gênero musical Lembro do tempo eu não tinha um real Nem faz muito tempo essa é a real Vi que conhece minha vida todinha Querer questionar se ainda sou real Vi minha mãe do Vitan Hoje ela pede pra eu depositar Essa é a minha vitória Assim como a jóia nasci pra brilhar Se isso é um jogo nasci pro bilhar A polícia nunca mais me humilhar Agora vocês vão ter que me engolir Não tem mais opção de me recogitar Vou bater um ar real pra tu Eu escondo um passado azul Enterrado nesse coração Poeta não é tão dura Vou bater um ar real pra tu Eu escondo um passado azul Enterrado nesse coração Enterrado nesse coração Poeta não é tão dura Tá aqui minha filha com todo gás E é porque não dormiu Ela já matou Sobrega Sobrega Vamos aqui Lulo 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 lul Newton Animal Jacob Animal Homem Animal Homem Animal Homem Animal Homem Animal Homem Animal Homem os olhos tem o frio Ela tem passiva Quando vão durar Tem passiva